Uma mega-operação batizada de Cova Rasa, realizada pelas polícias civis e militares de Açailândia, sob o comando do delegado regional Murilo Lapenda e o comandante da 5ª SEI, Major Sérgio, prendeu um homem identificado como Vinícius da Silva Almeida, 22 anos, morador do bairro do Jacô. Contra o suspeito, pesa acusação de tráfico de drogas, receptação, vários homicídios e ocultação de cadáver. Em um matagal atrás da casa do suspeito, os policiais encontraram em uma cova rasa o cadáver de uma mulher, identificada apenas como Bete, usuária de drogas. Pelo estado de hipotrafação dele, certo? Pelo local indicado até pelos informantes, é bem provável que seja da Bete. De acordo com uma testemunha que teme represárias e não quis se identificar, mas outras três pessoas, inclusive um usuário de drogas, teriam sido mortos e enterrados no mesmo matagal, a mando de Vinícius. Ainda segundo a testemunha, um elemento identificado como Pablo, morador da Vila de Mar, que foi encontrado esquartejado dentro de um saco às margens da BR-010 no último dia 24 de julho, também teria sido morto a mando de Vinícius. Ele é suspeito da prática de dois homicídios, pelo menos, né? Que é o do Pablo, que foi encontrado na Praça da Bíblia, e da Bete, outra traficante local. Na residência do suspeito, a polícia encontrou vários objetos de origem duvidosa, rádios que eram usados na mesma frequência da polícia e câmeras de monitoramento, que monitoravam a rua e a chegada da polícia. No início da noite, Vinícius foi levado para a unidade prisional de Açailândia. Na sua saída, foi indagado pela imprensa, mas não quis falar a respeito das acusações.